O PMDB apoia o PT de Dilma Rousseff, mas em São Paulo está com o PSDB de Geraldo Alckmin. Já os tucanos apoiam o PV de Fernando Gabeira, mas se opõem ao PV de Marina Silva. As diferentes coligações em torno dos candidatos à presidência e aos governos de São Paulo criam um verdadeiro quebra-cabeças na política nacional. Partidos que são aliados na disputa nacional viram rivais nos confrontos regionais. Situações que só a política explica. Acordos fechados nas convenções nacionais do fim de semana. No quebra-cabeça eleitoral, PMDB e PT se completam. As mesmas peças não se encaixam em pelo menos 11 estados, lugares onde as siglas vão estar em lados opostos. No Rio Grande do Sul, cada legenda lançou um candidato ao governo. O petista Tarso Gerro contra José Fogaça do PMDB. Em Pernambuco, o PMDB também tem candidato próprio, mas não o apoio do PT. Jarbas Vasconcelos foi lançado na coligação que, a nível nacional, é adversária, PSDB e DEM. Em São Paulo, o PT tem candidato próprio, o senador Aluísio Mercadante. O PMDB não, mas vai apoiar outro, Geraldo Alckmin, do PSDB. O diretório estadual diz que o apoio de agora foi acertado lá atrás, na eleição municipal, e que as diferenças regionais devem ser consideradas. A nossa posição em São Paulo sempre foi esta. Desde a eleição municipal para a prefeitura da capital, nós tivemos uma aliança com o DEM. E elegemos a vice-prefeita, que é a Alda Marco Antônio. E a partir daí, as conversas adiantaram e já fizemos um entendimento para esta eleição, para a eleição presidencial, para a eleição de governador. Até o presidente Lula já disse que concorda em dar liberdade aos estados para as disputas regionais. Desde que a base se mantenha unida para eleger Dilma Rousseff, missão que se mostra impossível. Segundo a lei, o PMDB, ou outro partido da coligação, não pode fazer nos estados campanha para outro candidato a presidente que não seja Dilma. Sob pena de ter candidaturas impugnadas e até eventuais mandatos cassados. Não pode pedir voto para o adversário no horário eleitoral. Longe das câmeras, a interpretação é de que vale tudo. Nós temos uma coligação com o PSDB, com o DEM e com vários outros partidos, uma coligação fechada em São Paulo. Então, esta coligação certamente vai trabalhar para o presidente, para o presidente e para o Serra, que faz parte do PSDB. Então, da mesma forma, o PMDB tem a liberdade de participar dessas campanhas e ir apoiando o Serra para o presidente. No Rio, a saia justa é do Partido Verde, de Fernando Gabeira, candidato ao governo. O apoio oficial é para Marina Silva, candidata do PV à presidência. Mas, coligado com o PSDB, pode ter de receber também José Serra no palanque. No Maranhão, é o PSB e o PT que não se encaixam. Os socialistas se mantêm no apoio a Flávio Dino, candidato do PCdoB ao governo. Mesmo depois da intervenção que obrigou os petistas maranhenses a se unirem ao PMDB de Rosiana Sarney. Nesse jogo político, o eleitor se confunde, mas não estranha. A confusão que é o sistema político brasileiro, com quase 30 partidos, que fazem alianças as mais diversas, que não são coerentes programaticamente, chega ao eleitor com uma grande confusão e o eleitor responde a isso muito mais com voto em pessoas do que propriamente com voto em siglas e em programas.